Na tela do VQV, conectado com você, encerrado agora há pouco a coletiva de imprensa, onde a prefeita Moema Gramacho trouxe muitos esclarecimentos para a população de Laude Freitas, ações, realizações. Mas, prefeita, o novo Nelson Barros é uma realidade para a população de Laude Freitas? Então, nós fizemos uma coletiva de quase duas horas, mas não foram suficientes para resumir tudo o que tem sido feito na área da saúde nesses dois últimos anos no nosso município de Laude Freitas. Dois últimos anos difíceis por conta da pandemia, mas também desafiadores. Mas nós cumprimos com o nosso papel e buscamos ainda ampliar. E uma novidade é que, em breve, a partir de janeiro, logo no início de janeiro, nós teremos a transferência do Nelson Barros, que é o Hospital Nelson Barros, de emergência, para dentro da Unime. Nós vamos funcionar como um hospital escola. E não só a parte de emergência vai funcionar lá, como também a parte de ambulatórios. Nós teremos oito ambulatórios funcionando de forma quase permanente, até as nove horas da noite, onde nós sairemos de 1.400 atendimentos ambulatoriais que temos hoje na Policlínica Carlos Barros, que será transferida para lá, para 4.800 atendimentos. Ou seja, de 1.800 para 4.000, de 1.400, desculpa, de 1.400 para 4.800 atendimentos. E isso vai facilitar muito a diminuir a fila da regulação, que já está diminuída em função da Policlínica, Metro Reconcavo Norte, que é em Simonsílio, mas que a Aldefeita preside. E agora, com esse hospital escola, com ambulatórios e com emergência, nós vamos diminuir muito a fila da regulação e dar um atendimento melhor, que as instalações são ótimas. E, enquanto isso, nós vamos fazer reforma no Nelson Barros e dar uma outra finalidade para o prédio do Nelson Barros. Mas, prefeita, construção de novas unidades de saúde? Mais construção de 4 unidades de saúde. Duas pelas nossas emendas de quando eu fui deputada federal. Uma delas, um desses portos de saúde vai ser na Quingoma, para os quilombolas, e outra vai ser no Jambeiro. E tem mais duas outras que estarão. Uma próxima da piscina semiolímpica e outra perto do Brisas, né? Aquele conjunto habitacional. Tudo isso para a gente chegar a 100% de cobertura da atenção básica. Que hoje estamos em torno de 93%, que é um índice bastante importante, comparando com a média do país, que não chega a 50%. Então, nós já temos o 93% e chegaremos a 100% de cobertura da atenção básica, com essas novas unidades que vão ser implantadas, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado e também a partir das emendas de quando eu fui deputada. Centro de ortopedia? Centro de ortopedia também, dentro deste espaço que a gente vai estar montando para dar atenção a essa população que hoje não tem tido uma assistência melhor em relação à ortopedia. descentralização da regulação, muito positiva, né, prefeita? Já estamos fazendo a descentralização da regulação. A policlínica também, Metro Reconcavo Norte, está ajudando muito nessa descentralização, mas continuaremos ampliando cada vez mais a descentralização. Prefeita, 2021 está indo embora, 2022 já se aproxima, quais as expectativas para o novo, próximo ano? Primeiro que finalize logo essa pandemia, ninguém aguenta mais, tá? E esperamos que essa gripe que também está se transformando numa epidemia, que ela possa também ser barrada, por isso precisamos de mais vacinas contra a gripe e que o Ministério da Saúde não tem mandado, mas precisa mandar, nós já usamos a nossa cota que nós tínhamos anual, mas precisamos de mais, já que tem um surto aí colocado, e queremos, teremos novas expectativas, não só pelas ações que já estamos desenvolvendo, e pelas que nós já estamos implantando e que vão ser desenvolvidas a partir de janeiro. Algo mais que a senhora gostaria de acrescentar? Bom, se eu não conseguir falar antes do Natal para vocês, desejo um Feliz Natal, Natal de muita saúde, que é o que a gente mais precisa, muita paz, realizações e que o presente que a gente espera é que acabe a Covid, que essa gripe também não cause problemas maiores e que a gente possa voltar a ter uma vida normal. E me solidarizo com todas as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos de forma precoce e mais de 616 mil famílias que foram destruídas, foram desestruturadas em função dessas perdas, que poderiam ter sido evitadas, nós não temos nenhuma dúvida disso. Na tela do VQV, prefeita Moema Gramacho. 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 Obrigado.